Aí rapaziada, quando você for desmontar o seu difusor de ar, tem umas maneiras pra você facilitar a sua vida. Esse cabinho aqui, esse araminho, ele é encaixado na peça, basta você soltar esse parafusinho pequenininho que tem. Certo? Aí você depois vai se deparar com um probleminha, que é soltar esses... soltar aqui da peça, né? Essas encaixas aqui, ó. Uma estratégia boa, tem duas. Você pegar a chave de fenda, colocar na lata e entortando ela até esse ferrinho aqui sair. Por quê? É mais fácil você desentortar a lata depois do que ficar fazendo e soldando, fazendo e cortando, né? Esses ferrinhos aqui, que eles são um pouco delicados. É bom você preservar e entortar a lata, depois você desentorta a lata e fica certo. Agora, todos eles vão dar certo. Este aqui dá pra você pôr a chave de fenda e puxar e soltar. Este aqui também, ó, da outra ponta. Esse aqui também, essa parte aqui, ó. Aí, aqui é uma... É aquela... Vamos dizer, a borboleta dele. Um lado você vai conseguir fazer assim. Você vai pôr a chave e vai soltar, beleza. Aí o meu soltou. Porém o outro aqui, ó, ele é fechado com uma... Ele é fechado na peça aqui. Não tem como você soltar ele. Aqui, ó. Aí, só que tá vendo essa cruzinha aqui? Esse... Esse amassado que tem na ponta da haste. Você pega uma lima ou pega alguma ponteira de desbaste. Aí pode ser até essa simplória aqui, ó. Escolhe uma e põe na furadeira. E aí você vai desgastar a pontinha aqui que faz o encaixe. Aí a latinha vai sair, beleza. Eu vou... Depois eu vou mostrar pra vocês. Eu fazendo. Então é isso aí. Agora vamos lá. Mão na massa. Aqui dessa parte, ó. Só pra você colocar o... A chave de fenda. E você vai puxando até que ela vai sair. Aí, ó. Saiu. Já era. Só que vai ser também necessário desbastar a ponta aqui de qualquer jeito. Eu soltei uma parte, mas eu vou soltar outra. Qual que é o meu objetivo? É trocar esses feltros velhos aqui, ó. Fazer outro. Tem que fazer outra peça aqui. Até um rebite, alguma outra maneira. Porque essa de fábrica aqui, ela... Ela não confio nela não. Vai tá suja. Vamos refazer isso aí. E aqui é a mesma coisa. Então agora é hora de desbastar essa ponta. Pra poder soltar essa... Desmontar de vez, né? A peça.